Boa noite, amigos da Casa Espírita. Nós nos encontramos aqui com muita alegria pela oportunidade que nos herdava de trabalhar o Evangelho de Jesus e de todos aqueles amigos, companheiros dessa casa. E em nome de Dona Vitória, a fundadora dessa casa abençoada, eu agradeço e fico muito feliz de ter essa oportunidade. Em primeiro lugar, eu preciso que nós elevemos o pensamento a Deus. Senhor Jesus, rogando ao Senhor da vida que nos sustente nas horas das nossas lutas, das nossas dificuldades, que na verdade são muito importantes para a evolução do nosso espiritual, espiritual, nosso espírito imortal. Que ele possa nos sustentar, porque a caminhada é longa, a jornada é longa e nós necessitados da misericórdia divina, nos encontramos nesse processo abençoado de trabalhar a nós mesmos e principalmente na compreensão do Evangelho de Jesus. E nós queremos agradecer ao Senhor da vida, principalmente por estarmos vivendo na matéria, nesse momento de transformação da humanidade. Também agradecer os recursos imensos que a espiritualidade nos proporciona para que nós sejamos capazes de realizações dentro de nós mesmos. E ainda, nós precisamos considerar que nós vivemos o momento atual por misericórdia divina, que se o Pai permite que um vírus ameaçador nos envolva, poderia ter sido uma grande guerra, uma terceira guerra mundial, mas a misericórdia divina é infinita. E nos dá essa, a mais poderosa arma nesse momento em que nós vivemos esse processo de mudanças, de transformação. E a arma mais poderosa que nós podemos contar é o amor ao próximo. Então, nós ouvimos há muito tempo uma música que dizia assim, pare o mundo que eu quero descer. O mundo parou. E nós não temos onde descer. Mas a hora é de nós olharmos para dentro de nós. A necessidade do momento que nada acontece sem a permissão do Pai, do Senhor da vida, que nós possamos aproveitá-lo, especialmente no sentido de olharmos para dentro de nós mesmos. Já que temos essa oportunidade, estamos aqui vivendo na matéria e observando e aprendendo e constatando as transformações que ocorrem na humanidade. Então, meus irmãos, pior que um vírus de uma epidemia seria uma pandemia nas pessoas. com ansiedade, depressão, angústias, medos e muitas vezes observarem apenas o lado ruim da história. Vemos apenas o caos. E então, quando nós não temos o que falar, o que dizer, diante dos flagelos que nos alcança, silenciamos e oramos. Porque quando nós oramos, nós emitimos vibrações, as nossas vibrações se elevam. E quando as nossas vibrações se elevam, a nossa imunidade se fortalece. Nós precisamos fortalecer a nossa imunidade e isso acontece quando nós procuramos viver uma psicosfera de paz, de energia, do bem. Então, toda a prática do bem nos envolve. O resto de uma energia saudável que nos favorece a imunidade física, psíquica e física. Então, a oração é importante. É um clamor que nós fazemos ao Senhor da vida. E esse clamor nos fortalece. O que orarmos é nos conectarmos com o mundo espiritual, abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que a espiritualidade amiga possa alcançar a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E então, é preciso entendermos que o reclamar é que é inconveniente. Porque o reclamar é atrair o que nós não queremos. Então, evitar o reclamar. O clamar a Deus, sim. O clamar a Jesus, nosso guia, nosso mestre, sim. Porque ele veio, não veio para os salvos, ele veio para os doentes. E ele diz que jamais nos abandonar. É preciso coragem para que nós, muita fé, a conquista da fé, para que nós possamos passar por esses momentos. Sem desespero, sem desequilíbrio, sem desarmonia, sem enxergar apenas o caos. Jesus nos diz isso. E o livro A Gênese, de Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, o consolador, o proletivo, nos coloca no capítulo 28, o título Os Tempos São Chegados. Os Tempos São Chegados. Capítulo 28. Grandes acontecimentos, grandes acontecimentos haverão para regeneração da humanidade. Isso escrito há muito mais de 100 anos. E nós estamos vendo aqui, nesse momento que nós vivemos, os flagelos que nos alcançam. E então, nós vamos... Temos a certeza de que tudo vai passar. Como tudo passa, isso também vai passar. E ainda, é importante nós lembrarmos de Jesus, da conexão que nós precisamos fazer. E essa conexão se dá através dos nossos pensamentos. Da natureza dos nossos pensamentos, que nada mais são do que energias. que alcançam as criaturas que de nós se aproximam. E aí, esses pensamentos e a vontade, que é a força poderosa que nós temos para fazer as nossas escolhas e para nos viver de uma forma mais conectada, viver experiências mais em sintonia com os ensinamentos de Jesus. Isso é sintonizar com Jesus. Isso é estar confiante na sua proteção, na sua misericórdia, no seu amparo, nas nossas horas difíceis. E esse é o momento em que nós precisamos, sim, muito. Não só a demonstração do amor ao próximo, no atendimento às criaturas mais necessitadas, de qualquer uma das formas que nós pudermos, mas também procurarmos exercitar a fraternidade, exercitar a solidariedade, o perdão. Que são fundamentais para que a nossa psicosfera, para que as nossas vibrações sejam imunizadoras de cada um de nós, até do nosso corpo físico. E aí, é importante nós lembrarmos de que o mal real é a construção do homem. É a construção do homem. Nada está fora do lugar. Nada. Nada não estaria, estaria fora do lugar e está fora do lugar quando nós infringimos as leis que regem a nossa vida. Quando nós escolhemos, ao usar o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos, fazemos escolhas que nos trazem graves consequências. Então, aquilo que nós escolhemos, é necessário que esteja em sintonia com as leis que regem a nossa vida e que se encontram na nossa consciência. Então, é importantíssimo que nós, ao fazermos as nossas escolhas, ao exercitar o livre-arbítrio que o Pai nos oferece, cumprimos a nossa função como criaturas firmas de Deus, que já nos apossamos, nós já nos apossamos da consciência, do raciocínio. Então, todas as escolhas que nós fazemos, é preciso que elas sejam observadas por nós mesmos, para que nós não venhamos a transgredir as leis que regem a nossa vida. E aí, é importante lembrar que todas as vezes que nós infringimos as leis que estão na nossa consciência, as leis que regem a nossa vida, todas as vezes nós sofremos as consequências. Todas as vezes que nós cometemos o grave erro de fazer escolhas que não sintonizam com o gene divino que existe em cada um de nós, como filhos de Deus, nós estaremos sujeitos a consequências graves. E então, hoje, nós podemos observar que a maioria das nossas escolhas nos traz dores, desconforto, nos traz sofrimentos, atitudes e sentimentos de infelicidade. E, principalmente, o que nos acompanha, que muitas vezes dirige a nossa conduta, são os dois sentimentos negativos, o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo é o que deve ser o combate de todos nós, criaturas humanas. E nesse momento em que a Terra toca os corações, promove a transformação do ser humano, que muitas vezes se perdeu, perdeu o endereço de si mesmo, que perdeu o endereço de Deus e hoje, muitas vezes, se encontra em situação de desequilíbrio. Então, cabe a cada um de nós trabalhar os sentimentos e as nossas emoções. Elas é que são a geradora das nossas atitudes. O cuidado com as nossas emoções, o cuidado que devemos ter com a nossa saúde psíquica. Que nós cuidemos da nossa saúde psíquica, em especial nos momentos graves que nós nos encontramos. Então, quando nós deveríamos estar exercendo a fraternidade, exercendo o amor ao próximo, exercendo a paciência, o perdão, nós somos inclinados pelo esses dois titãs, o orgulho e o egoísmo, nós seremos, então, inclinados ao mal. Então, a raiva, ao ciúme, a inveja, e as nossas relações se destroem. Nós destruímos as nossas relações com o outro. E até conosco mesmo, porque nós não nos encontraríamos bem intimamente. E é o momento de nós olharmos para dentro de nós. Enxergarmos em nós as nossas fragilidades, as nossas dificuldades maiores, que nos leva a alinhar as nossas condutas com sentimentos contrários à lei do amor e da caridade. Cuidar da nossa integridade psíquica. Essa é a grande mensagem do próprio Evangelho, que traz em cada mensagem alertas importantíssimas para todos nós, para que nós possamos jamais sairmos do rumo, jamais sairmos através de atitudes que são contrárias à lei, às leis divinas, que é de nós as minhas. Então, Jesus, quando aqui esteve na Terra, nós sabemos de todas as curas que Jesus fez. Ele curou os céus, os paralíticos, os... as doenças, os leprosos. Mas nós sabemos também que o magnetismo, o poder magnético do Mestre era tão grande, era um poder tão grande que ele era capaz de, ao curar aqueles que se aproximavam dele, de irradiar esse magnetismo nas suas mentes como um suporte para que eles, a partir daí, continuassem a cuidar da sua integridade psíquica e não voltassem a adoecer. E o que nós sabemos que acontecia? Muitos voltavam a adoecer porque eles não suportavam, quer dizer, aquele suporte magnético que o Cristo lhes oferecia não era suportado pelas criaturas e elas voltavam aos mesmos padrões de conduta anteriormente. E Jesus, quando curava, ele dizia, vai e não perdes mais. E o que era o pecado? Qual o significado do pecado que eles usavam? Naquele momento, o que ele queria dizer? que eles não voltassem a errar, que eles não voltassem a cometer os equilíbrios de antes. Quer dizer, quando alguém perde a referência divina que está na consciência, quando alguém perde o contato com o seu interior, quando as pessoas deixam de ouvir a voz da consciência, ela está se equivocando. E é por isso que poucos se renovaram quando, apesar de muitos serem curados naquele momento, e saíam dali embevecidos de alegria, se achando curados e ao saírem da proximidade do mestre voltavam os mesmos padrões de condutas anteriores. Aqueles padrões de condutas cristalizados, registrados no nosso perespírito como experiências anteriores, dessa vida ou de outra. Mas eles continuavam, não se modificavam, não foram tocados verdadeiramente pelo mestre e voltavam a equivocar-se aos mesmos padrões. Então, o que que acontecia? Eles voltavam alguns se renovavam. Como temos exemplos de Maria Magdalena, de Bartolomeu, de tantos outros que chegaram a Jesus e se encantaram e se envolveram no seu magnetismo e procuraram mudar o rumo da sua existência. Então, é essa o que Jesus sempre quis fazer. Quando ele diz, ele mostra o sentido do pecado, o significado de perder o endereço, perder a referência divina, não ouvir a voz da consciência, esse é o pecado, é o significado do pecado como Jesus é colocado. E o salvar seria recolocar cada criatura no fluxo da vida ou recolocar no outro rumo. e essa colocação só faz aquilo que realmente quer se curar. E a cura, ela acontece quando nós colocamos em ação a nossa maior faculdade que é a vontade. O querer, querer é poder. E é isso que é a condição para que nós possamos renovarmos espiritualmente e prosseguir a nossa jornada mais no caminho mostrado pelo mestre. Porque ele é o caminho à verdade e à vida. E não há para que nós possamos vencer a jornada laboriosa, nos diz André Luiz, é preciso considerar como alguém que foi o caminho à verdade. E Jesus o grande mestre que na ótica da nossa querida doutrina espírita não é dispensador de milagres. Jesus é o guia, é o mestre, é o modelo que o Pai deixou para a humanidade. Se ele é o guia, ele ensina o caminho. Ele é o caminho. então é preciso que nós tenhamos a disposição de fazer brilhar a nossa luz em busca da luz do mestre. E aí, o que que nós aprendemos com as curas de Jesus? Aprendemos, sim, grandes lições a nos questionar onde estaria em nós a nossa cegueira. Onde está a nossa cegueira? Onde a minha paralisia? Quando nós falamos que curar significa recolocar o fluxo da vida em consonância com as leis divinas, nós estamos dizendo que olharmos para nós, para dentro de nós, significa ver onde está a minha cegueira? Onde se encontra a minha paralisia? e é essa a nossa tarefa. E em qual área a nossa cegueira se mora? Onde? Nos nossos relacionamentos afetivos, familiares, onde se encontra? No poder? Na autoridade? Na riqueza? onde se encontra? Esse é um autoconhecimento, essa é a reflexão que o trabalho de Jesus como guia e mestre nos ensina, buscar em nós os fragelos que nós carregamos, as nossas dificuldades que muitas vezes nós queremos ignorar. É melhor não ouvir a consciência, é melhor é não tomarmos um caminho novo, que é difícil, porque o combate conosco mesmo é o maior de todos os combates, é o mais difícil dos combates. Então, isso nós podemos dar um exemplo, eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, porque foi dado por nosso grande Haroldo outra dias, ele dá o exemplo do cachorro, que alguém chega no posto de gasolina, e o cachorro uivando, deitado no chão, sentado no chão, uivando loucamente, e ele não parava de uivar, então o moço chega e diz para alguém do posto, por que esse cachorro uiva tanto, o que esse cachorro tem, ele disse, ele está sentado em cima de um prego, então, diz, mas como, por que ele não sai? Porque a dor é suficiente para ele ficar uivando, mas não para ele levantar, então, quando a gente vai e busca o pai, quando a gente busca Jesus para cura dos nossos males, será que nós queremos nos segurar? Às vezes é difícil, porque requer mudança, porque ele e quando ele compara adoecer com equivocar, deixa claro que a preocupação dele é com, não é com o corpo físico, mas é com as causas da doença, a raiz. Então, a dor, na verdade, ela é uma corretora de rumos, a dor é um alarme, a dor, ela é um sinal, que nos cabe observar, refletir, e encontrar a raiz dos nossos males. Porque muitas vezes, quando a gente não tem o controle de alguma coisa, observe, prestar atenção, observar, sempre há algo a aprender, porque nós não temos de forma nenhuma a capacidade de resolver todos os nossos problemas. Às vezes, nós precisamos de várias encarnações, que nessa, às vezes, a gente andava os dois passos. Mas, é a tarefa nossa jamais desistir. É a tarefa nossa trabalhar cotidianamente para nos tornar melhor que ontem, o amanhã melhor que hoje. se nós não aprendemos a amar a nós mesmos, enxergando as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, como que nós queremos nos libertar das nossas mais delas? Os instrutores espirituais, os benfeitores, conhecem, Jesus conhece que estão de nós, as nossas dificuldades, as nossas deficiências, onde nós precisamos melhorar, como nós nos encontramos, nas reações que nós temos. Enfim, essa é a nossa tarefa. Na nossa jornada, nós como peregrinos da jornada terrena, necessitamos da misericórdia divina e do exercício constante da vontade. Observando os nossos pensamentos, a natureza dos nossos pensamentos, as nossas emoções que mais predominam em nós, elas são a garantia do nosso equilíbrio, da nossa estrutura psíquica, da nossa saúde mental. Então, essa saúde mental é conquista de cada um. por mais que Jesus seja o mestre, o médico das almas, ele nada pode fazer se nós não tomarmos o remédio, se nós não buscarmos o remédio dos nossos mares. E ele está em cada um de nós, na nossa intimidade. Então, nós vamos aprender aí que o adoecimento é consequência dos nossos erros, que podem estar a nível emocional, a nível espiritual, a nível físico. Então, esse adoecimento, nosso adoecimento pode estar em qualquer nível que nós colocamos aqui. E Emmanuel, no livro Esperança, capítulo 78, ele diz o seguinte, tem um título, Ante o Divino Amigo. Ele diz, sim, Emmanuel diz, nós somos enfermos. Nós somos enfermos com o prontuário nos gabinetes espirituais, onde os instrutores, os benfeitores nos observam, nos analisam as nossas ações, as nossas reações. irmãos. Então, nós somos enfermos. Aliás, a terra é um hospital. E é por isso que Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ainda, Emmanuel também, no outro livro, na outra obra psicografada por abençoado na dignidade do nosso Chico, estude e viva. Tem um capítulo 18 que é que tem o seguinte título, acidentados da alma. A exa, aos acidentados da alma, que somos todos nós enfermos, Emmanuel dedica toda uma mensagem nos alertando que o grave não são os acidentes de moto que quebram a perna, mas existem acidentes mais graves e muito mais sérios porque danificam a alma. Danificam a alma. Então, a vida, gente, meus amigos, a vida é por isso. Ninguém foge das leis divinas. Nós estamos com as leis na nossa consciência. São leis naturais e ninguém foge delas. Todas as vezes que nós infligimos essas leis, nós teremos graves consequências. Todas as vezes que nós utilizarmos mal o nosso livre-arbítrio, nós sofreremos com certeza. Então, qual é o grande segredo disso tudo? É a nossa disposição, a nossa receptividade com a sessão do angelo. Buscar essas reflexões, mas trazer um estudo para a nossa vida. Na prática de cada dia, aprendemos a ser mais tolerantes aos com os outros. Aprender a paciência, a compreender que cada um traz a sua maneira de ver a vida, a sua postura diante da vida. E nós trazemos a nossa. Querer mudar o outro é o grande erro que nós cometemos. É precisão sim aprender a respeitar a forma com que o outro escolhe viver. E as vezes nós com nossas famílias muitas vezes queremos modificar os nossos filhos. Que eles façam aquilo que a gente sonha para eles ou que é tão atitude que a gente já viveu com mais experiência que eles possam também vivenciar. E aí nós vamos cair do cavalo. Por que? Eles são independentes. Cada um deles tem uma história como espíritos imortais que são e vão construir o seu futuro em cada dia em cada momento conforme as suas atitudes as suas emoções que cultivam os pensamentos que alimentam eles vão construir o agonismo e nós não podemos interferir observar e estender a mão quando necessário mas respeitá-los porque cada um tem a sua história cada um constrói o seu destino a partir das suas conquistas interiores uns com mais tempo outros com menos tempo porque do berço ao túmulo é muito pouco tempo para que nós aprendamos tantas habilidades melhoramos tanto que nós precisamos para atingir os ensinamentos do nosso guia e mestre Jesus que nós precisamos de outras vidas nós vivemos um processo de evolução do nosso espírito imortal e por isso é preciso enxergar a vida como ser imortal porque quando a ótica a nossa ótica se dá em função de uma só vida nós equivocamos as nossas atitudes não vão corresponder a nossa característica de ser imortal e como espíritos imortais que somos precisamos vivenciar a cada dia o aprendizado o desenvolvimento das nossas habilidades das nossas condutas dos nossos potenciais porque o pai e o mestre Jesus conhece todos nossos potenciais todos nossos deslizes todas as nossas mazelas nossas fragilidades mas ele como veio para os doentes nós aqui nos encontramos de braços abertos procurando refletir sobre o evangelho de Jesus um aprendizado constante de cada dia e quando a gente se conecta com Jesus eu me lembro de uma de Jesus uma passagem de Jesus que ele diz uma multidão em volta dele e ele diz para Pedro alguém quem me tocou Pedro mas como eu vou saber esse tanto de gente aqui mas alguém me tocou de mim saíram virtudes o que ele quis dizer com isso tocar Jesus não é apenas segurar suas vestes ou ajoelhar e pedir ajuda tocar Jesus é renovar nossos pensamentos é nos conectar com ele através dos nossos mais mais caras emoções mais sublimes emoções isso é tocar Jesus e ele jamais nos abandona e diz isso aos seus discípulos não os livrarei de nenhuma dificuldade mas pedirei ao pai quando ele se foi pedirei ao pai por cada um de vocês que dêem força coragem para que possam lutar e aprender o que ainda precisam aprender então meus irmãos cada um de nós procurarmos vivenciar mais o nosso evangelho procurarmos em cada frase cada mensagem trazida da espiritualidade que esse livro foi escrito pela espiritualidade procurar trazer para nossa vida viver o evangelho que o evangelho é a luz da imortalidade quando Kardec foi convidado a ver os fenômenos das mesas girantes em toda a Europa como muitos iam para se divertir como um divertimento ele enxergou a lei e viu um efeito efeitos inteligentes naquelas respostas e que eram comuns em todos os lugares e ele constrói então todas as outras partindo deus espíritos então eles são obras que nos nos trazem imensas portas abertas para que nós saibamos colocar nossa vida nossas atitudes nossa conduta no fluxo da vida em consonância com as leis divinas então a perfeição é distante mas o propósito de nos tornarmos melhores a cada dia nos fortalece nos imuniza contra várias vibrações porque nós somos energia e aqueles que se aproximam de nós sentem a nossa energia sentem quando nós estamos em equilíbrio em serenidade então é preciso descobrirmos nossos propósitos são vários ninguém vai listar um propósito só nós temos vários propósitos mas fundamentalmente que tenhamos o propósito de seguir os passos desse mestre tentar aprender algo das suas inumeráveis novidades lições que nós possamos então procurar viver mais o Evangelho procurarmos aproveitar ao máximo a nossa encarnação em cada momento no convívio com os nossos queridos nossos amigos com os nossos familiares com aqueles que não nos amam aprender não importa não nos amar não importa alguém que não nos odeia o que interessa é que nós não odiamos ninguém isso é imunização nós estamos angariando equilíbrio saúde psíquica e é o que nós precisamos fazer hoje especialmente nesse momento onde os onde os flagelos de tempo aparecem para o nosso progresso para a regeneração da humanidade e assim meus irmãos vamos agradecer a presença amiga de benfeitores a presença participação de todos os amigos que distante mas próximo do coração assistiram generosamente essa da vida e que a paz de meu mestre Jesus possa reinar em todos os lares em todos os recantos onde haja dor onde haja tristeza onde haja solidão que a paz do mestre Jesus possa envolver a todos e que nós possamos dentro dos nossos lares levar os nossos pensamentos e agradecer a presença amiga dos benfeitores que estão sempre junto de nós que assim seja que aí que a a que a pode Obrigado.